E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E vou ensinar como preparar um excelente torresmo de rolo. Isso mesmo, aquele vai ficar crocante assim, não que você morder, faz até aquele barulho. Top, né? Hum, delícia! Acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês agora. E pega a caneta, o caderno e anote aí essa receita de hoje, hein? Bora lá! Então aqui eu já deixei tudo separado. Aqui nós temos a pimenta do reino. Aí também a gente teve que separar pra poder colocar a páprica picante, que é esse daqui, tá bom? O sal a gente vai usar também. Pimenta dedo de moça, já picadinha, a gente vai usar. O alho também a gente usa, tá bom? Eu vou deixar depois as informações todas aí. E o óleo também, a gente vai precisar de um pouco de óleo pra poder fazer uma mistura. A gente vai juntar todos esses ingredientes pra gente poder fazer a nossa mistura, para poder temperar. Então agora vamos misturar todos os ingredientes neste pote aqui, né? Com o óleo, tá bom? Você pode usar o azeite da sua preferência. Então aqui você vai misturar tudo. A gente vai mexer bem, deixar bem consistente e bem misturado. Após a gente fazer essa mistura toda aqui, a gente vai, claro, passar na barriga do porco, né? Pra gente poder enrolar ela já temperada. Então aqui você mistura tudo, junta todos os ingredientes e mistura bem até ficar de uma forma toda homogênea, bem misturada, tá bom? Como podem ver, ó, fica bem misturadinho. Geralmente a gente usa o barbante número 5. Esse daqui é o número 8, que eu não achei o 5. Mas independente da espessura, qualquer um vai funcionar direitinho, tá bom? E agora a gente vai estar abrindo a peça, né? E vai começar a passar o nosso tempero, que a gente acabou de preparar e misturou. A gente vai passar por toda a peça, de um lado, primeiramente. E depois a gente passa do outro lado, tá bom? Tem que passar dos dois lados o tempero. A gente vai passar dos dois lados. Então agora a gente passa do lado de cá, ó. E a gente vai misturar bem, deixando a peça totalmente homogênea dos dois lados, viu, gente? Então é isso, ó. É muito fácil, muito simples pra poder preparar. Não tem mistério nenhum. Você misturou o tempero, passou de um lado, passou do outro. E depois a gente só vai enrolar e vai amarrar essa peça, tá bom? É muito tranquilo. Pra dar uma cor bem legal também, se você tiver urucum líquido, fica muito top, tá? Pra você jogar. Dá uma outra cor, dá uma diferenciada aí grande aí no final da peça, tá bom? Aí, prontinho. Acabamos de temperar a peça dos dois lados. Agora a gente já vai começar a enrolar ele, tá bom? Tem mistério nenhum não, só que quanto mais apertado você enrolar, melhor fica, tá bom? Então a gente vai enrolar ele todo aqui agora. E vamos pegar o nosso barbante aí pra poder amarrar ele de fora a fora. Como vocês podem ver aí, é uma peça até generosa. É uma peça grande. Ela deu 50 centímetros. Tem que partir no meio porque não vai dar certinho dentro do meu forno. Mas é isso daí. Então agora a gente vai começar a amarrar essa peça, tá bom? Pra amarrar não tem tanto segredo, tá bom? É muito simples. É um nó normal que você vai estar amarrando aí, né? Então não tem mistério não. Então você pega o barbante. A dica que eu deixo é pra você umedecer esse barbante. Mole ele bem na água pra ele ficar bem molhado. Porque quando você coloca ele no forno, ele não vinha a queimar, tá bom? Então deixa ele molhado. Mole ele primeiro e aí você vai amarrando e vai cortando as pontas. Prontinho. Agora já está tudo amarrado. O próximo passo nosso agora é colocar ele no forno. Então qualquer pedacinho de barbante que ficou sobrando, você corta e ele ficou todo pronto. Como vocês podem ver. Todo bem amarradinho. Não tem mistério. Você vai ver como que isso vai ficar. Fica muito bom, gente. E esse tempero especial e dá um tchan que não tem igual não. Muito bom, muito bom. Vocês podem ver a peça ficou gigante, como havia dito anteriormente. 50 centímetros. É uma peça grande e não coube no meu forno. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que cortar ela ao meio. Peguei e cortei ela ao meio. Sempre quando você for cortar, tanto antes agora de entrar no forno, igual eu precisei, ou depois, você sempre vai cortar entre os barbantes. Você nunca vai cortar onde está o barbante, tá bom? Mesmo depois de ir ao forno, sempre entre os dois barbantes, tá bom? Sempre corta no meio, igual eu fiz aqui agora para vocês verem. Não tem mistério. Muito tranquilo. Então, cortei as duas peças agora. Agora cabe no meu forno. Prontinho, agora vamos levar a nossa peça ao forno. Por lá a gente vai deixar a média de 2 horas e 20 minutos na temperatura de 190 graus, tá bom? Então, após ter passado as duas horas e 20 minutos, a gente vai retirar do forno e deixa ele descansando por algum tempo, tá bom? Agora eu vou picar eles aqui, igual eu mencionei anteriormente. Sempre cortar entre os barbantes, ó. Nunca no barbante, beleza? Não tem mistério. Depois que você cortar tudo, você deixa esfriar uma hora e meia antes de fritar. Ou, se quiser, já pode congelar para ir fritando quando quiser. Aí então está, pessoal, prontinho o nosso torresmo de rolo. Sequinho e crocante. Agora só falta aquele limão, aquela cervejinha e para os apreciadores de uma boa cachaça, aquela amarelinha. Bom demais. Olha só a textura disso, como é que ficou. Tá sequinho e crocante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um abraço!